Desde pacotes elite e inéditos pra dois dos maiores atacantes atualmente, até novas skins animadas no passe de batalha. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as skins e amuletos vazados pra High Caliber. No meio disso tem skins do Sixth Invitational, novidades do modo mata-mata, evento de bola de neve nesse ano e até a homenagem ao falecido Kickstar que está sendo preparada. Isso e muito mais você confere agora, mas antes, claro, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo pra mais e mais pessoas. Conto contigo nessa, hein? Ó, antes de qualquer coisa eu vou te dar uma dica. Se você ainda não resgatou o seu presente do Major Sueco, corre que ainda dá tempo. Até o dia 14 de novembro, acessando a aba Sports na loja do seu jogo, você pode resgatar um presente especial da Ubisoft gratuitamente. O conteúdo é um simples alfapack competitivo pra você tentar a sorte e tirar as novas skins adicionadas na coleção pro Kaid e pra IQ também. Dá bobeira não, hein? Começando pela parte principal da temporada, essas são as novas skins sazonais da High Caliber. Na esquerda, o visual dos uniformes e headgears dos operadores. E na direita, a nova skin universal. Ela vai ser vendida por 50 mil pontos de credibilidade na loja a partir do lançamento da temporada. E incluirá tanto a skin de arma quanto a dos acessórios, com essa pegada meio pele de cobre embaixo e douradaça em cima. É sacanagem botar essa obra de arte no meio de um pacote desse, né, Ubisoft? Mas tudo bem. Inclusive, todas as skins de acessórios agora afetam o cartucho da arma também. Então o nível de combinação agora fica bem mais legal, né? Além dessa skin, a Thorn também terá um pacote exclusivo na loja com skins pro seu armamento. As três armas vão receber skins tematizadas com a identidade da Thorn. E não, não existe skin de acessório nesse kit. Inclusive, eu preciso dar um aviso pra vocês. Algumas skins vão ter os acessórios nesse tom meio xadrez e outras com essa tonalidade preta com amarelo. Já aviso de antemão que a xadrez tem chance de chegar, mas essa preta é impossível. Já que essa é uma skin exclusiva do time de desenvolvimento do jogo, tá? E como a galera que vaza essas skins tem acesso a todas as skins do jogo, eles se aproveitam dessa obra aí. E claro, os créditos a todos os mineradores e principalmente ao Triple L que me enviou bastante conteúdo pra esse vídeo vai estar aqui na descrição caso vocês queiram checar os vazamentos vocês mesmos. Mas já que a gente tá falando disso, na High Caliber a Ubisoft tá preparando duas novidades pros acessórios de arma. A primeira novidade é essa skin do Six Invitational 2022 seguindo a identidade do evento. E a outra são as cores universais. Da mesma forma que você pode comprar skins coloridas, você também vai poder ter essas mesmas tonalidades nos acessórios da sua arma. Se a Ubisoft vai disponibilizar essas cores no passe ou não, eu não sei. Mas essa do Invitational faz parte exclusivamente do passe de batalha dessa temporada. Mas já já a gente fala melhor sobre isso. Outra novidade são as novas skins de ligas regionais. Dessa vez o Maestro chega representando a Liga Europeia, a Alibi a Norte-Americana, o Flores aqui a região Latino-Americana e a Nuke pra brilhantar os cenários da APAC. Por enquanto só a skin da R33 vazou, mas eu chuto que a Ubisoft vai adicionar skins pras armas mais escolhidas mesmo. Ainda nessa pegada se liga. Nessa temporada 4, dois streamers confirmados pra receberem seus amuletos são o Patife e a Galadrix. A Galadrix, no caso, já tava meio que confirmada, entre aspas, desde os arquivos dessa temporada atual. E agora ela e o Patife também vão receber seus amuletos em game. Curioso que esse ano, três criadores de conteúdo brasileiros receberam seus amuletos, né? Isso é um bom sinal pra 2022, viu? Além disso, já existem pistas que indicam que os amuletos dos streamers FastN e GetFlank de lá da América do Norte estão a caminho. E lembram que a Ubisoft tinha confirmado que uma homenagem in-game tava sendo produzida pro Kickstar? Bom, ao que parece, essa homenagem será um amuleto exclusivo do Invitational do Michael. Se alguma arte ou referência será aplicada em mapas, como foi feito com o MaceJ esse ano no estádio, não sabemos por enquanto. Nessa temporada, uma das principais novidades serão as skins de parceiras da Ubisoft. Pra começar, a loja de roupas DRKN vai estrear um pacote pra Ibana e a Type 89. Pra quem não sabe, a DRKN foi a loja responsável em criar peças de roupa exclusivas do Invitational neste ano. Além do mais, o sucesso da parceria com a série Rick and Morty foi tão grande que agora mais dois trajes e skins estão chegando no jogo. Entre eles temos o Ace com uma nova variante 3D da AK-12, se vestindo de Sr. Miss Six, que é aquele bichinho que surge pra ajudar alguém e logo em seguida ele morre por ter completado seu propósito. Junto chega um conjunto pro Termite e a sua pistola 5.7 USG, que no caso segue a proposta do Sledge da última vez com a guarda Gloom Fomita, que pra quem não assistiu o seriado são insetos que são guardas da Federação Galáctica. Ambos pacotes serão vendidos por créditos R6 e novamente já se preparem pra preços bem salgados. E talvez esse seja o próximo pacote de artistas chegando na Amazon Prime. O nome do pacote é dedicado a um tal de Pericold, que eu não faço a mínima ideia de quem ou que seja, mas tá a caminho também. Falando de pacotes elite, nessa temporada o ataque veio forte. Na High Caliber, Nomad Ace estarão recebendo seus elites. O Ace com o pacote ego-altruísta e esse uniforme meio paramétrico e soldado ao mesmo tempo. E uma tonalidade azul pra suas cargas Selma. A animação MVP por sua vez é bem bizarra e enfatiza o auto-ego do Ace, que precisa postar tudo pros seus seguidores nas redes sociais mesmo durante a missão. Com a Nomad a parada é um pouco mais simples. Ela recebe o pacote Jornada Infinita com esse casaco e coque no cabelo, e recebe uma skin vermelha exclusiva pro lançador de argebs das suas armas. A animação é essa belezura aí, com a Nomad segurando uma arma e um livro enquanto se livra da morte. Que mulher, Brasil, que mulher. Esses dois elites estão previstos pra chegarem durante a temporada 4, que começa no final desse mês. Até lá o Viju Elite também deve dar as caras no servidor ao vivo, e pra próxima temporada já foi encontrado até arquivos que confirmam Kaid, e Montagne finalmente vão receber seus pacotes também. E ao que parece a Ubisoft vai atualizar o Elite da Frost. Agora se vai ser reanimação, capacho, ou até estrear um sistema de reworks em elites existentes, só aguardando pra gente descobrir. E esse Natal vai dar o que falar, viu? Como esperado, os Alpha Packs natalinos estão de volta nesse ano. Pra quem não sabe como funciona, esse Alpha Pack é entregue a todos os jogadores, e ele te dá um operador que você ainda não tenha desbloqueado na sua conta, de graça. Caso você já tenha todos os operadores desbloqueados nela, você pode converter o Alpha Pack em uma versão inédita e receber uma skin em troca. E nesse ano a skin especial vai ser pra Valkyrie, na mesma pegada da Ashe do ano passado. Então se você quiser, essa skin se certifique de liberar todos os operadores antes. Esses packs eles devem dar a cara só na segunda quinzena de dezembro, então dá tempo, vai. Outras novidades natalinas da caminho incluem três novos pacotes de inverno que já foram lançados, mas esse ano eles voltam atualizados e com novas skins de armas pro jogo. Incluindo novidades pros operadores alemães, italianos e sul-coreanos. Além do mais, a skin universal do ano novo chinês desse ano é chamada de Ano do Tigre. Mas agora, olha só que massa. Falando de eventos especiais, parece até que a Ubisoft nos ouviu. Pra começar, o Golden Gun deve retornar mais uma vez em litoral, club e canal como modo arcade, aqueles modos que ficam disponíveis durante um único final de semana da temporada, e junto deve chegar o tão aguardado modo TDM como o segundo modo arcade. Na real, ninguém sabe ainda se vai ser temporário ou definitivo, mas o que importa é que ele está entre nós e até informações de gameplay foram vazadas. Pra começar, as partidas terão 10 minutos de duração, sem piquibão ou fase de preparação, e aqui todos os operadores vão estar liberados pra todos os jogadores da partida. Não vai existir gadget especial e todos os operadores vão ter as mesmas granadas. A biriba, a flecha ou a granada de fragmentação como gadgets secundários. Então aqui a parada é 100% a trocação de tiro, você vai poder mudar de operador quando você morrer, porque sim, nesse modo teremos respawn infinito. E o chatting game do PC será desabilitado durante as partidas pra não ter toxicidade nem nenhuma palhaçada do tipo. E um detalhe legal vai ser no final da partida. Assim que você encerrar a partida, você e o time adversário podem votar pra uma revanche ou não. Quem lembra dessa mecânica lá de 2017? Pois é, ela voltou. Cara, fala sério, se não é o melhor evento eu não sei. Mas ó, Golden Gun e o modo mata-mata estão aí, porém o grande evento sazonal dessa temporada será o Snowball Brawl. Sim, uma fucking guerra de bola de neve tá chegando esse ano. Esse vai ser um modo de jogo de 5 vs 5 em chalé, e até a introdução, como se pode ver, foi vazada. Mas ó, essa não é a versão final do mapa. De acordo com algumas informações vazadas, o mapa vai receber uma decoração completamente natalina e tem grandes chances de ser um mapa noturno com luzes natalinas para complementar. Ao que parece, teremos 5 operadores de cada lado, e cada um vai ter um lançador de stun com um único disparo e um lançador de bolas de neve também. Não é certeza que o arremesso vai ser através desse lançador, pode ser que seja bola de neve na mão mesmo, mas nada confirmado. Esse vai ser um evento com duração de 3 semanas e conta também com uma nova coleção de alpha packs com itens especiais. No caso, serão 5 defensores e 5 atacantes que vão receber esses uniformes e skins, que são inspiradas, inclusive, em mitos e lendas natalinas como Crambles, que é o Papai Noel do mal, que o Vigil vai se fantasiar e receber skin exclusiva na K1A. A Thorn chega como gato de Yuli com skin para o ZK, o Hulk com a MP5 representando o monstro Yeti, o Blackbeard de Papai Noel de volta, por enquanto a sua skin de arma não foi encontrada, bem como o uniforme do Montagne também não, mas nesse caso o Montagne será o crush Kane desse evento. A Ash será um dos anões que fazem os brinquedos das crianças que o Papai Noel entrega, junto com a R4C, o Bucky como quebra-nozes com a sua C8, a Osa como a rena de nariz vermelho apelidada de Rudolph, a Frost de óbvio, Jack Frost e a C1, e por último, o Castle como urso da neve com a Ump. Além desses trajes e skins, existem amuletos inéditos e uma Kaling Card exclusiva do evento, já que como vocês viram aqui no canal com essa temporada agora, as Kaling Cards serão customizáveis. E claro, como não pode faltar, tem uma skin universal tanto para as armas quanto para os acessórios, nessa tonalidade cristalina chegando. Todos esses itens serão vendidos em pacotes por créditos R6 e através dos Alpha Packs limitados de forma gratuita, entre aspas. Por enquanto, os três modos de jogo aqui não têm data de lançamento confirmadas, mas devem rolar entre dezembro e janeiro. Agora com o novo passe de batalha, dessa vez a lore do passe é voltada, claro, à história da Thorn, ao novo Six Invitational e também em armas 3D. Para começar, os cinco operadores vão receber poses novas, bem como Kaling Cards novas também. Então quando você desbloquear a pose e a Kaling Card separadamente, você vai poder customizar da forma que você quiser. Não só esses cinco operadores, mas todos os operadores vão ser customizáveis com esses fundos temáticos. O passe conta com uniformes exclusivos da Thorn, já no primeiro nível pago terá esse traje da esquerda, e no último nível o uniforme da direita. E dessa vez temos apenas quatro Blacksmiths novas para o Montagne, Dermite, Capitão e Warden. Para quem não sabe, essas são as skins que a Ubisoft usa para completar as recompensas do passe para não faltar nada. E agora existem poucas Blacksmiths porque tem uma cacetada de itens do Invitational novos, como uniformes e headgears por Smoke, Sledge, Pussy e sua UMP, Zofia e sua LMGE, Finca e a sua LMG 6P41, Akali e a sua Sniper, Aela com a sua escopeta FO12, a Caveira com a sua M12, o Mozi e a Comando 9, e talvez um novo conjunto para Oza até. Além do mais, agora tem a nova leva de skins 3D, que são aquelas variantes que mudam o formato da arma e tudo mais. Dessa vez temos a M762 da Zofia, lembrando bastante as skins do Valorant, uma variante da L85 A2, uma outra variante da R4C, que também já recebeu algumas outras 3D no passado, e a UZK que vai chegar durante o evento sazonal de Bola de Neve. Além desses, temos skins exclusivas para G36, Spirit.308, e até um traje exclusivo do Six Invitational para Yana, que podem ou não fazer parte desse passe de batalha. Além de tudo isso, não existir, claro, os reforços de credibilidade, de battle points, alpha packs novos e alguns amuletos também. Outra novidade são alguns pacotes novos, que não se sabe se serão vendidos na loja ou se vão fazer parte do passe de batalha, mas a Frost recebe um pacote com uma pegada cristalina e olhos brancos com skins inéditas para a C1 e para a Super 90 também. A Meluze recebe um kit novo também com um uniforme com detalhes laranjas, e skins lendárias para a Super 90 e a MP5. O Echo recebe o pacote apelidado de Neko, com essas skins lendárias, tanto para a MP5 quanto para a Escopeta Supernova. Além, claro, desse baita uniforme com uma vibe meio Watch Dogs, né? E por fim, existe um pacote para as irmãs Bozak, em uma pegada meio florestal, com a Ela utilizando uma máscara e a Zofia um capacete bizarraço, contando até com skins novas para a FO12 da Ela e para a LMGE. Novamente, como a Ubisoft vai disponibilizar esses kits, a gente não sabe, mas se for por Alpha Pack, vai ser sacanagem. Entretanto, isso é até difícil de acontecer, visto que tem arte e tudo mais desse último pacote, então, bem difícil. E para fechar, a dúvida principal a respeito do R6 Share, onde estão as novas skins de time? Nessa build do TTS atual, duas armas apenas foram encontradas, a skin da Sonics para a carabina do Jäger, e da Invictus para a C1 da Frost. Como esperado, a Ubisoft vai deixar para lançar as skins Tier 1 em março, na primeira temporada do ano 7, com novos trajes e skins de armas de Liquid, Faze, Nip e várias outras orgs. Por enquanto, o que será feito com essas duas skins aqui, eu não sei. Talvez eles disponibilizem também durante a High Calibur, só um palpite, não tem como saber. E basicamente, essas são todas as skins e novidades cosméticas da High Calibur. Esse tipo de vídeo é meio demorado e meio triste de se fazer, porque ele leva muito tempo para ser feito, principalmente quando se fala de edição e trabalho de imagem, e também porque eu não consigo chegar aqui e dar datas de lançamento para vocês, de quando cada uma dessas skins vai chegar no jogo, até porque isso é muito variável. Mas uma data que eu posso compartilhar aqui é 29 ou 30 de novembro. Entre esses dois dias, vai rolar o lançamento oficial da High Calibur em todas as plataformas. E eu já quero saber se você está ansioso para testar a temporada, e para principalmente qual skin você está mais animado para colocar as mãos em breve. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Lembrando que nesse final de semana rolam as finais do Major sueco. Não fica bobeando não, e pega lá seu presente e vai assistir o Major para farmar, inclusive, mais alfapacks competitivos. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, 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 tchau.